Bom, neste vídeo nós vamos aprender a como aplicar efeitos de áudios utilizando aqui o Movav. Bom, eu vou arrastar um vídeo aqui para a linha de tempo, mas você pode utilizar também somente o áudio, beleza? Tanto faz você pegar um vídeo aí com o áudio ou somente o áudio. Peguei aqui esse vídeo como exemplo e a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui em ferramentas, vamos vir aqui em edição de áudio e vamos vir aqui em efeitos de áudio ou aqui na lateral, efeito de áudio. Aqui vai aparecer os efeitos e para essa caixinha aqui ser selecionável, vocês vão precisar selecionar o clipe que você quer aplicar o áudio. Se tiver desselecionado, não vai aparecer a opção de adicionar. Então você clica aqui no vídeo, certo? No clipe que você quer adicionar o efeito, para que essa opção seja possível adicionar. Se você quiser somente adicionar um trechinho no vídeo, basta você cortar o trecho que você quer adicionar e deixar somente ele selecionado. Aí pronto, quando você aplicar o efeito de áudio, vai aplicar somente nesse trecho aqui. Então nós vamos vir aqui e vamos testar esse primeiro aqui que é o Echo. Quando eu der Player Vamos testar outro aqui, agora Abafado Telefone Tom alto Tom baixo Tom muito alto Tom muito baixo Rádio E robô Então são esses os efeitos que a gente pode adicionar aqui no áudio do nosso vídeo utilizando o Movav. Bom, então adicionar os efeitos funciona mais ou menos assim. Lembrando que se você quiser adicionar somente a um trechinho de um vídeo, basta você cortar ele aqui, certo? Você vai cortando o seu clipe aí. E vai adicionando esses efeitos à medida que você acha necessário, os clipes que você acha necessário, beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima.